O mercado de trabalho está se reaquecendo, graças a Deus, se for praga que pegue, gente. Mas ainda tem muitas pessoas que estão desempregadas. Pensando nisso, um grupo criou um projeto bem diferente chamado RH do Bem. Eles usam os conhecimentos que tem para recrutamento e seleção, ajudando as outras pessoas. Sabe aquelas dicas, ó, teu currículo assim é melhor, dá para te encaminhar nessa vaga. É, está todo mundo se ajudando. Vamos ver. Vamos conversar um pouquinho com relação ao teu currículo, né? Nós avaliamos no nosso último encontro teu currículo. Parece uma entrevista de emprego, só que na verdade tudo não passa de um treinamento. O Cleverson é voluntário do projeto RH do Bem, onde profissionais que trabalham na área oferecem uma espécie de consultoria gratuita para quem perdeu o emprego. O objetivo é ajudar essas pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho. Perder o emprego já é uma situação crítica por si só. Perder o emprego durante uma pandemia é ainda mais complexo. Porque as pessoas estão muito fragilizadas emocionalmente. Então, eu entendi que elas precisavam de um suporte muito mais customizado, muito mais personalizado. E para ajudar, vale de tudo. Os voluntários fazem entrevista simulada, dão dicas de como se comportar e criam até mesmo uma nova cara para o currículo. Afinal, ele ajuda e muito. Fazemos a entrevista simulada com eles, que é para estar direcionando. Então, é como se fosse um processo seletivo padrão. No momento da entrevista, eu só faço a parte do recrutador, o outro lado da mesa. Então, eu finalizo a entrevista e depois nós vamos para uma análise da entrevista. Então, ali eu concedo o feedback, qual o ponto que pode melhorar, qual o item que ele teve ali, que ele poderia ter demonstrado, que às vezes a pessoa tem um potencial muito grande e você sente um pouco, fica com receio de falar. Tudo é feito de graça. O RH do Bem surgiu durante a pandemia e hoje tem mais de 300 voluntários orientando profissionais que foram demitidos por todo o país. A gente tem um único critério, que é a pessoa realmente estar desempregada, porque infelizmente nós temos mais procura do que voluntários. A gente não tem um real investido nesse projeto. E desde abril, nós já apoiamos cerca de 3 mil pessoas, das quais aproximadamente 300 delas já se recolocaram. E atrás de cada uma dessas 300 pessoas, há 300 famílias. Atualmente, são mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. E o Rogério fez parte dessa estatística por um mês. Ele foi demitido de uma grande empresa em meio à pandemia e para voltar a trabalhar, procurou o projeto. Hoje, ele ocupa o cargo que sempre sonhou. É analista de processos na área industrial e está feliz da vida. Eu já desejava faz um bom tempo, uns bons anos, mas daí eu não esperava assim de imediato na pandemia. E se o Rogério está contente no novo emprego, imagina o Cleverson. Foi ele que deu aquela ajuda. Trabalho voluntário que proporciona muita gratidão. Eu falo assim que cada recolocação é uma conquista para mim também, uma alegria. Porque se celebra com a pessoa, comemora com ela. E você vê que ela esperava e todo mundo tem o potencial.